Quer obter mais resultados online? Vamos realizar o workshop Marketing Digital 360 em Leiria, em que vamos ter uma formação totalmente prática e orientada para resultados. Vamos ver desde a definição da estratégia de marketing digital, website, social media, Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, criação de conteúdos atrativos em imagem e vídeo para ter mais alcance e interação nas redes sociais, como criar vídeo e transmissões em direto profissionais, como investir corretamente em anúncios Google e otimização para motores de pesquisa, como acompanhar analítica e o retorno de investimento, ferramentas de produtividade, email marketing e como utilizar todas as ferramentas de forma integrada para ter uma estratégia assertiva e obter mais resultados online. Reserve já o seu lugar no link no vídeo.